Eu te resperei por tanto tempo Já não conseguia entender Eu te vi em sonhos e pensamentos Eu contava as horas pra te ver Eu tava tão sozinho nessa terra Sem o outro alguém pra me entender Mas a esperança ainda é De um dia Deus me dá você E a tua loucura parece com a minha As suas manias são minhas manias O meu lugar é teu lugar Te amo bem mais do que amar E a tua loucura parece com a minha As suas manias são minhas manias O meu lugar é teu lugar Te amo bem mais do que amar Eu tava tão sozinho nessa terra Sem o outro alguém pra me entender Mas a esperança ainda é E de um dia Deus me dá você E a tua loucura parece com a minha As suas manias são minhas manias O meu lugar é teu lugar Te amo bem mais do que amar E a tua loucura parece com a minha As suas manias são minhas manias O meu lugar é teu lugar Te amo bem mais do que amar E a tua loucura parece com a minha As suas manias são minhas manias O meu lugar é teu lugar O meu lugar é teu lugar Te amo bem mais do que amar Ah, 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 ah